Os dias ficaram estranhos Até o cachorro percebeu Na chuva que molhava a planta Encontrei um laço seu Por onde você anda agora Que não lembra mais de mim Convivo com sua memória Esse sentimento que me faz pensar Por que você não quer com silêncio Me diz o que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pensando em tudo que vivemos É impossível não lembrar Dos pães que tomamos juntos Até o dia clarear O vidro do carro embaçado O cheiro do seu egredom Das noites que passei em claro Sentimento que me faz pensar Por que você não quer com silêncio Me diz o que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Pra mim já tava bom Por que você não quer com silêncio Me diz o que eu posso fazer Me diz o que eu posso fazer Te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Tô me sentindo muito sozinho 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 Tô me sentindo muito sozinho